Olá, boa noite! Tô chegando com mais uma edição do Programa M. Nessa quinta o nosso programa tá um pouquinho mais curtinho por causa do horário eleitoral, mas aqui tem bate-papo imperdível com o psicanalista Fabiano Góes sobre autossabotagem. A maioria das pessoas sofre com esse problema e ele conta como é que a gente faz pra fugir dessa armadilha. Isso é agora, aqui no Programa M, que tá começando. Bom, gente, chega aquela hora na vida que a gente reconhece que estamos prontos pra dar um novo salto, pra fazer uma mudança profunda. Aí a gente vai lá, se lança num novo empreendimento, num relacionamento novo, mudamos de cidade, de emprego, até de apelido. Mas aos poucos a gente se pega cometendo os mesmos erros da nossa vida passada. É como se a gente tivesse dado um grande salto pra cair no mesmo buraco, né? Fizemos uma armadilha pra nós mesmos. E a culpa disso é da tal da autossabotagem. Porque a gente até tem vontade de mudar, mas tem tanta crença e tanto hábito que diz o contrário pra gente. Né, Fabiano Góes? Seja bem-vindo ao Programa M mais uma vez. Vamos falar dessa bonita, dessa bandida, dessa autossabotagem hoje, gente? O que a gente faz com ela? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu adorei a abertura. A descrição. A gente estava inspirada. Pois é, muito bem. Não, mas é porque eu acho que todo mundo sofre um pouquinho com a autossabotagem, né? Quem é que não pensou um dia, Ai, eu não consigo fazer isso, né? Então, quem é que não passa por isso uma hora ou outra? Às vezes até diariamente a gente não tem um pouquinho disso, né? É um processo comum, porque faz parte de um mecanismo de defesa humano. Só que o grande problema é o seguinte, que é o problema clássico dos mecanismos de defesa. Eles começam a se intensificar e agir até quando não são necessários. Entendi. E hoje em dia, eu não saberia te dizer quanto em termos estatísticos, mas o que eu posso notar, assim, pela minha própria experiência, é que cresceu avassaladoramente o número das pessoas que se autodestroem. E eu acho que a gente não nota, né, Fabi? Eu não sei, é uma impressão que eu tenho. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu acho que as pessoas não sabem identificar que elas estão se autossabotando. Eu acho que elas nem sabem o que é autossabotagem. Vamos explicar um pouquinho para a galera. Tá, são duas coisas. Tem três classes. Aquelas pessoas que notam... E fazem a si mesmo. Exatamente. Elas têm uma espécie de gozo naquilo, consciente. Aquelas pessoas que notam, mas não admitem. Entendi. É a clássica situação, por exemplo, do ciúme. O relacionamento está tranquilo e o cara inventa um ciúme. Quando ele inventa um ciúme, ele tem várias excitações, inclusive orgânicas, excitações físicas mesmo com o ciúme. Tipo, estou super bem, mas eu vou inventar que alguém me ligou só para ver se causa algum remelejo ali. Não, não, não. Ele sente o ciúme da outra pessoa. Ah, tá. Entendi. O relacionamento está em paz, né? Ele começa a sentir ciúme da outra pessoa, inventar coisas, construir situações. Ele é o ciumento que inventa. Ah, ele que é o ciumento. E não a pessoa que sofreu o ciúme. Entendi. E tem a terceira categoria, que é aquela pessoa que é totalmente inconsciente. De fato, ela não sabe que se auto-boicota. O auto-boicote dela é completamente racionalizado. Então, tem explicação para absolutamente tudo. Explicações críveis, justas. Se a gente ouvir o discurso da pessoa, ela é completamente... A gente fica do lado dela e da frente, né? A gente fica do lado dela, exatamente. Mas, assim, em todas as situações, o que está presente? Um masoquismo muito grande. As pessoas aprenderam a amar o sofrimento. Parece estranho, mas é o que acontece, assim. Sofrimento e gozo se equiparam na mente da pessoa. Entendi. Ela constrói uma situação de dor que é benéfica para ela. Ah, coitadinha. Algum conforto, algum apoio. Ela recebe através dessa história, né? E em todas as situações, há uma outra característica muito comum, que é, digamos assim, uma articulação proveitosa, apesar de todo o contexto ruim. Tem gente que sente um pouco... Isso que você falou dessa situação do masoquismo. Tem gente que sente um pouco de prazer em ser a coitadinha do momento? Tipo assim, Ai, gente, eu não dou certo com ninguém. Eu só faço besteira. Eu só atraio coisa ruim para a minha vida. E não sei o quê. Só gente louca atrás de mim. E isso é um tipo de auto-sabotagem? Isso é um tipo de... Eu vou usar esse termo porque o termo realmente é um tipo de masturbação. Adorei! É porque é o termo real, né? É. A pessoa está num profundo estado excitatório nesse momento. E ela tem vários gozos por isso. E quando ela acha alguém que passa a mão na cabeça, então aí dá noce, né? E ela sempre acha. Ai. E ela sempre acha. Se não for aquelas velhas pessoas, aquele grupo antigo, porque aquele grupo já foi saturado, ela passa para um novo grupo, para uma nova pessoa, né? E ela, inclusive, passa a atacar o grupo anterior, que de alguma maneira a rejeitou, né? Cansou de... Que cansou. De ouvir a mesma ladainha de sempre. Exatamente. E isso vai, assim, invencivelmente ao longo da vida. Porque se torna uma estrutura existencial. Esse que é o grande problema. Vamos falar sobre os tipos básicos e, assim, que sempre tem os tipos diários, vamos falar, de auto-sabotagem. Vamos entrar para a prática aqui agora. Vamos ver como é que a gente dá um drible nisso, dá um chute, vamos ver como é que a gente muda nossa vida e melhora. Tem jeito para a gente dar um... Pelo menos uma policiada nisso, né? Tem, tem, tem. Vamos lá. Vamos tentar mudar. Se a pessoa der uma policiada, ela já melhora bastante. O que a gente... Vamos começar com eu não consigo. Porque essa coisa da gente, de repente, desconfiar da gente mesmo o tempo inteiro, achar que a gente não é capaz de fazer a coisa, isso já é meio caminho andado para a gente dar uma sabotada em tudo, né? Isso já é mais do que meio caminho andado, né? É quase o caminho inteiro. Esse eu não consigo é o clássico, né? Mas, assim, o que a pessoa precisa compreender é que, no final das contas, ela acredita que, dizendo para ela mesma, que ela não consegue, ela vai obter alguma coisa muito proveitosa também. Como, por exemplo, o apoio de alguém, né? Tipo, eu não consigo, isso não é para mim. Ah, gente, isso não é para mim. Eu não dou conta disso. Não, isso é para fulano, que é assim, assim, assado. Para mim, não dá, né? Isso, todo mundo diz isso. Quem que não já... Atira aí a primeira pedra, quem que não já dissesse. Agora, Paula, é uma advertência que a gente tem que fazer para as pessoas que estão em casa. Muito cuidado com as pessoas que dizem eu não consigo. Por quê? Porque, geralmente, são exploradoras. Sério? Sério. Elas são oportunistas, geralmente, né? E se aproveitam de alguma outra. Ela não consegue, o que ela faz? Ela se aproxima de alguém que consegue para fazer por ela. E aquela pobre pessoa... Que quer ajudar. Que consegue, que quer ajudar, se submete a todos os intentos e desejos e fica a vida inteira fazendo aquilo que aquela pobrezinha não consegue fazer. Tá, então, esse que auto-se sabota também, ele super se aproveita. Ah, exatamente. Pronto. Sabido, esse moço, né? E aquele cidadão que vai lá e diz assim, gente, eu só faço besteira. Eu acabo sempre fazendo as mesmas asneiras. Esse daí ele já fez. E ele fez uma leitura sobre o que aconteceu. E foi uma leitura negativa. Este daí, ele classicamente não é um auto-sabotador. Vai ter o mesmo efeito, mas assim, do ponto de vista, eu vou usar essa expressão, epistemológico, descritivo, ele não é um auto-sabotador. Vai ter o mesmo efeito. É bom salientar isso daí. Mas ele não está, digamos assim, se impedindo de fazer ou construir alguma coisa. Ele, no final das contas, não fará bem. Entende? Mas se ele pensar negativo desse jeito, não já meio que atrela a coisa ruim para a empreitada dele? Essa que é a questão. Porque ele não pensa antes de fazer. Ele pensa posteriormente. Depois de fazer, a análise que ele... O problema dele está aí. Exatamente. Ele tem que planejar primeiro. Na hora que ele faz, ele é muito entusiasmado. Ele vai e faz e se empolga. Geralmente são pessoas que agem por ímpeto. E depois de fazer, por ele não ter planejado, ele faz ou de uma maneira insuficiente, ou ele estabelece uma leitura negativa sobre o que aconteceu. E se arrepende, aí diz esse tipo de coisa, aí eu só faço besteira e tudo mais. Então já sabe, tem que planejar para a próxima, né gente? Vamos fazer um intervalinho rapidinho, eu volto já já com o Fabiano para a gente continuar nosso bate-papo. Sai daí não. Tchau.